Traga ela aí E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E serraneixas Bom dia, garçom Desculpa, tá chegando aqui tão cedo Eu só queria uma dose dupla pra tomar E afogar meus sentimentos Me ajuda, garçom Pois ele não merece o meu carinho Sempre dizia para mim que me amava E hoje me deixa sozinha Por isso estou tão cedo aqui no seu bar Porque lá em casa não dá pra ficar São tantas lembranças que eu não quero mais guardar Por favor, seu garçom, deixa eu ficar Traga ela aí Aquela dose que eu sempre tomo Pra ver se cura esse veneno Eu não aguento mais essa dor aqui no meu coração Traga ela aí Por favor, garçom, traga o copo cheio Porque eu não quero mais saber dele É por isso que eu vou me embriagar Gere se desmoral ou moral de São José do Colônia Acertonews.net Por isso estou tão cedo aqui no seu bar Porque lá em casa não dá pra ficar São tantas lembranças que eu não quero mais guardar Por favor, seu garçom, deixa eu ficar Traga ela aí Aquela dose que eu sempre tomo Pra ver se cura esse veneno Eu não aguento mais essa dor aqui no meu coração Traga ela aí Por favor, garçom, traga o copo cheio Porque eu não quero mais saber dele É por isso que eu vou me embriagar Traga ela aí Traga ela aí Aquela dose que eu sempre tomo Pra ver se cura esse veneno Eu não aguento mais essa dor aqui no meu coração Traga ela aí Por favor, garçom, traga o copo cheio Porque eu não quero mais saber dele É por isso que eu vou me embriagar E é por isso que eu vou me embriagar E é por isso que eu vou me embriagar Eu não aguento mais essa dor aqui no meu coração